E o Nelson Júnior, ele mandou aqui ó, Marcos Palhares, Darth Vader brasileiro, ele tá perguntando a respeito dos impactos da guerra da Ucrânia no desenvolvimento espacial. Tá. Aproveitar pra fazer um xixizinho quanto isso. Tá. Boa pergunta, né? É, saiu algumas fake news, né? É, na imprensa. É importante levantar que narrativas não tem só na imprensa brasileira, tem em todas as imprensas do mundo inteiro. Então, se falou que os russos iam largar os americanos no espaço, que iam derrubar a estação espacial, enfim, coisas que obviamente não aconteceram e não vão acontecer. A estação espacial, ela é uma, é um grande laboratório científico, né? É uma conjunção de países que estão lá, é, trabalhando em cooperação. Os russos, os cientistas russos, eles não estão, é, preocupados com guerra, eles estão preocupados com ciência. Então, a Roscosmos mesmo, eles mandaram alguns astronautas recentemente pra estação espacial com roupa com as cores da bandeira da Ucrânia, pra se ter uma ideia. Então, veja que eles são até contra a guerra. Agora, impactos existem sim, porque alguns motores de foguetes americanos, por incrível que pareça, são fornecidos pelos russos. E com essa guerra, os russos não vão mais fornecer motores para as espaçonaves americanas e essas espaçonaves vão ter que desenvolver seus próprios motores. Então, algumas companhias, como a ULA, a Unitary Launch Alliance, utilizavam motores russos e agora eles não vão poder mais utilizar motores, eles vão ter que desinvestir o seu próprio motor. Então, os impactos estão mais nessa cadeia comercial, né? Isso, isso realmente está acontecendo, não tem jeito, os embargos que a Rússia está sofrendo afetam, inclusive, os próprios americanos. A Rússia está sofrendo afetam, inclusive, 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 Obrigado.